Hummm, Wkila, meu irmão A postura é a guerra, mas só mudou o valor no bolso Menos em do Iraque saber eu sair do poço Exortivo ela na cama, ela nem é essa Todas elas se colocam com o dedo no pescoço Na atualidade, na verdade Eu botei um papo fora, não entendi o gato Eu tiro até o chinelo pra manter o respeito da paz Duas da manhã, ela me mandou mensagem Dizem que tava sozinha e morrendo de saudade Enforcando a amiga dela, ela sufocando no zap Essa garota não me entende Eu não sou casado Só gosto de dormir contigo, não quero cair no laço Eu não caio no seu laço porque eu não sou cadastro Ele caio no seu laço porque ele é cabaço Eu pintei na chota dela, ela me chamou de Picasso Esse dia morreu o menorzinho que era do sete Perguntei, morreu de quem? Falaram RD, real, trap Engraçado, menorzinho no TikTok Bateu um milhão Eles falaram que eu não presto pro Detroit Eu sou iluminado, por isso eles se mordem Pelo amor de Deus, solto o meu kit da Lacoste Sei que tu me acompanha na porra do story Tô há dois anos na mídia, avião decolou Dead X Station, infinito Isso é 021? Mano, eu vou falar pra tu Se tentar, conta, troco, bato, descarrego o pente Meu mano é LK, aqui tá na linha de frente Também tenho uma do Flores que tá cá de remetente A postura é minha irmã, só mudou o valor no bolso Menos o do Iraque sabe eu sair do poço Exorcizo ela na cama, ela nem é a Samara Todas elas ficam loucas com o que eu tenho no pescoço Na lancha de Dubai, eu comi foi do Orbit Eu botei o papo afora, não entendi o que elas disseram Oh, shit, what the fuck is big a dick Puta que pai e o caralho, as gringas correram de mim Fala em what the fuck you, o chug, imagina que piranha What the fuck you, o chug, imagina que piranha Não entendo nada, eu tô fumando de maconha Deixa eu gastar minha onda Reino na terra, comanda da guerra Na terra, duzentos homens, o nego safado Sentença de morte, ele trai o próprio nome Peixadão desde infância, só que conheceu a ganância Eu até preferia distância, mas o peso do poder tem balança O inverno é frio e congelou o meu coração Nas ruas do rio, eu tive que agir sem orrição Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo por precaução Porque no jogo dos tronos, eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos, é questão de tempo, eu sei Mil carreirão ao meu lado, dez mil a minha direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má, ela suga energia A lua reflete no mar, sentando tu far magia Sua intenção era me feitiçar, juro que eu queria Pensando bem, acho que eu vou deixar Pensando bem, caiu na magia Desde menorzinho, com a mente brilhante Pensando no alto E de onde eu vim, aprendi na marra Eu vim de muito distante Como nunca antes, cheguei ontem, nunca imaginei Mas se eu tô preparado, eu tenho que esclarei hoje Mas a arma nenhuma contra mim, permanecerá Mas se eu tô preparado, eu tenho que ser o rei Mas se eu tô preparado, eu tenho que ser o rei Me desculpa, eu tenho que ser o rei Se eu tô preparado, eu tenho que ser o rei E eu tenho que ser o rei E eu tenho que ser o rei E eu tenho que ser o rei Desde menorzinho, com a mente brilhante Pensando no alto E de onde eu vim, aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante Minha pome de mundo é distante Tudo era diferente, mas me iniciou Mas infelizmente nada é como antes Me diz quando é que cê volta O dia tô passando e a saudade piora Será que sou um cara soltudo? Pena que eu não vejo o futuro Eu sei que nada é pra sempre Mas o que olha entre a gente É de deixar com água na boca e na ponta do pé Ela não sai da minha mente Acho que tô dependente Mas diz eu tô viciado naquela mulher Não sei se avançou, recuou Parou, continuou Melhor tomar cuidado que hoje em dia tá escasso É difícil encontrar uma de pé Quero, mas quero muito Mas ando meio confuso Deixa rolar, então vamos com calma Sem medo que talvez o destino Já recebo o nosso lugar Se for apenas só isso Valeu a pena aproveitar Opa Seu detalhe, sorrisos Acabando comigo Muito mais que amigos Eu corro atrás de ti Seu detalhe, sorrisos Acabando comigo Eu tento te esquecer Mas minha mente não diz Tudo é rápido demais Não vamos mais ficar junto Porque somos iguais Tudo é rápido demais Love & Hit Love & Hit A TV tá passando a matéria E desde pequeno eu vi Várias cenas que armazenei na mente Vários amigos eu perdi Saudade vai bater eternamente E a nota é nada pra mim Um papo só Sai da minha frente Eu não preciso mentir Pra te provar que sou real E ninguém na rajada Eu vou intermitente Disposição não é nada Pra quem não é inteligente Lucrando a minha palavra Se é que tu me entende Dobrando o lucro das cargas Fazer nesse jogo um vício Eu mesmo fiz tudo isso Trilhei meu caminho Jesus me ajudou Varus ficou no caminho Mas sempre fui o menor sonhador Hoje o menor tá o bicho Pelas esquinas ele sabe quem eu sou Hoje avança e não vou mais parar Todas as bandida quer me dar Mas eu não vou me deixar levar Olha só o momento que nós tá Vida do crime um dia me esquivei Hoje eu tô vivo pra te contar que tem Vários acaso na entrada Fogos e estalha É dia de operas Sobrevoando LH Estremecendo toda a favela RJ mudou nada Mesmo assunto Mesmo conversa Sangue inocente na escada E na TV tá passando a matéria Vários acaso na entrada Fogos e estalha É dia de operas Sobrevoando LH Estremecendo toda a favela RJ mudou nada Mesmo assunto Mesmo conversa Sangue inocente na escada E na TV tá passando a matéria Bandera Bandera O muita Tá bebendo a voz DJ W Eu vi A nossa porta em cima da estante vi você partir Só eu sei do meu suprimento antes de dormir Lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui Mas aqui eu saí Cada um olha no humor rapidinho, parei pra refletir E perguntei pra Deus por que a vida é assim Infelizmente um dia tudo passa, tudo tem um fim Tem um fim Na terra o que tu planta você colhe Neguinho teu caminho tu escolhe Pense muito bem pra nos arrepender Muitas das vezes eu não devolvo Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela clota? Só de imaginar que não vou mais juir Ainda falei pra tu não se envolver Ainda falei pra tu não se envolver Oh meu Deus me ajuda Eu tento te tirar do pensamento mas não dá pra evitar Na minha mente vem tanto momento choro só de lembrar Saudade dos amigos que se foi que nunca mais vai voltar E eu tô Tô cheio de ódio eu juro a favela de luto Tô aqui de recolher mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta pra comunidade Não dá pra acreditar que eu sou bom de verdade Eu sei que você era aquele menor puro No coração guardei nossas histórias junto Ficava pelo beco zoando até tarde Depois de soltar pipa no alto da loja Tua mãe Descer Ficava Preocupada Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós sente na alma Pureza só tem nas crianças Fé em Deus e tamo junto pra qualquer parada É foda, tá ligado? Só quem já perdeu um amigo que tava na vida do crime Vai se identificar Infelizmente Essa é a minha realidade É a realidade de muitos que moram na favela E Eu só queria que as pessoas parassem de julgar a outra Sem se colocar no lugar do próximo, tá ligado? Que Deus me lembre em todas as favelas do Brasil E os que se foram Descanse em paz, tá ligado? Os que se foram Descanse em paz Vem Deus! Vem Deus! Obrigado.